Eu bem sei quanto você me ama E pretende se casar comigo Amanheço rolando na cama Pois também te esquecer não consigo É tão nova e não sabe o que faz Porém disso não me prevaleço Tenho idade para ser seu pai Eu não quero o que não mereço Eu não quero seu corpo bonito Pra não ser um homem covarde Pois na idade que estou não consigo Completar sua felicidade É melhor que você me esqueça Nosso amor com o futuro não tem Eu não quero na minha cabeça Porque não é moral pra ninguém Eu não quero seu corpo bonito Pra não ser um homem covarde Pois na idade que estou não consigo Completar sua felicidade É melhor que você me esqueça Nosso amor com o futuro não tem Eu não quero na minha cabeça Porque não é moral pra ninguém É melhor que você me esqueça Obrigado.